Hoje eu vou comentar o resultado do Bradesco para o primeiro trimestre de 2021. Será que ele foi tão bom quanto o quarto trimestre havia sido? Bom, primeiro eu vou falar aqui dos números em geral e depois a gente vai abrindo e destrinchando isso, tá? Então, começando aqui no lucro líquido, teve 6,5 bilhões, um decréscimo de 4,2 no trimestre, mais um aumento de 73 em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mas a gente não pode esquecer os PDDs, então aqui não vale muito ficar comparando esse tipo de número de lucro, né? O ROE tem aí um trimestral de 18,7 e um decréscimo de 1,3 no trimestre e 7 de aumento aí no primeiro trimestre. O índice de eficiência operacional tem 45,3, o menor índice histórico, o menor de 3,8 em relação ao ano passado. Aí a despesa operacional reduziu 4,7 e o resultado operacional aumentou aí também 37,5 no trimestre. A carteira de crédito é bem legal, aumentou 7,6 aí nos 12 meses e 2,6 no trimestre, aumentou na pessoa física e também jurídica. Bom, então o lucro eu já comentei que ele caiu no trimestre e subiu muito em relação ao ano, isso aí é por causa do PDD, né? O PDD do primeiro trimestre de 2020 foi 6,7, agora foi 3,9. Então tem uma diferença muito grande aí, é praticamente aí que está se justificando isso, né? O problema do banco nesse trimestre aqui do Bradesco, eu acho que foi aqui a margem financeira total, ele caiu de 16,6 para 15,5, então ele diminuiu a margem aí, isso aí é um desafio também dos bancos, mas eu não esperava, já que ele foi tão bem no quarto trimestre, eu não esperava essa queda tão forte, 6,5% foi realmente, não dá para ignorar, né? Teve essa queda. E aí o PDD, embora aparentemente tenha diminuído, na verdade, esse aqui é o PDD expandido, né? Teve aí o empowerment no quarto trimestre de 2020 que fez esse número ficar maior, então foi um não recorrente que fez esse PDD expandido ficar maior, o fato é que o banco não está deixando lá de provisionar o dinheiro certinho, na verdade até provisionou a mais, tá? Então temos aí a receita de prestação de serviços, aí também foi, é um desafio para qualquer banco, impressionantemente aí o Itaú não diminuiu, ele aumentou, né? No primeiro trimestre de 2020, em relação ao ano passado, mas aqui o Bradesco já está começando a sofrer, perdeu aí 2,6% em relação ao ano, né? E 7,5% em relação ao trimestre passado, despencou demais, né? Despencou muito forte, isso é uma tendência, né? A prestação de serviços realmente deve ir diminuindo ao longo do tempo, então não é dos piores de ter perda aqui, né? A despesa operacional, mesmo ela tendo um não recorrente, que eu vou mostrar mais para frente, ela ainda assim teve uma redução de 2,4% na despesa em relação ao trimestre e 4,7% em relação ao ano aí, né? O lucro líquido recorrente do Bradesco já praticamente está em linha com a antispandemia, né? Dois trimestres seguidos, onde ele fica aí na média dos anos, dos trimestres pré-pandemia. O quarto trimestre foi muito bom, esse trimestre aqui em 2021 foi um pouquinho abaixo, mas não deixa de ter sido bom, né? Com uma bela de recuperação dos seguros novamente, enquanto aqui as atividades financeiras deu uma leve queda, né? E aí o ROE, a gente vê que historicamente o acumulado está em 18,7%, está o mesmo número aqui também do trimestral. O trimestral deu uma leve caída, né? Mas os dois aqui em 18,7%. O índice de eficiência operacional, conforme a empresa vai diminuindo aí os seus custos, ela consegue números melhores aqui e está diminuindo, olha só, é o número recorde quando a gente vê analisado, segundo a empresa aí, ó, 45,3% é um recorde, né? E aí vem daqui o trimestral deu 45%, uma leve aumentadinha aí em relação ao trimestre passado. E aí o impacto negativo que o banco teve aí em relação ao trimestre passado em relação à margem, foi a margem financeira, né? Que perdeu aí 6,5%, 1 bi, mas a margem com os clientes está em linha, né? Manteve até uma aumentadinha aqui, está em linha. Como a gente pode ver aqui, uma boa margem financeira, sua carteira de crédito vem sempre aumentando, né? Em vez da carteira de crédito do banco, ele tem as operações de crédito BASEN, eles aumentaram 3,6% no trimestre e 10,7% no ano. E a carteira de crédito expandida, eles aumentaram 2,6% no trimestre e 7,6% no ano. Ele é composta basicamente de pessoas jurídicas e físicas, sendo que é mais jurídicas que físicas, aumentou nos dois negócios. E aí vem da composição, é bem variada, pessoas físicas temos financiamento de consumo, com crédito consignado, cartão de crédito, crédito pessoal, leasing de veículos, financiamento imobiliário e vários produtos aí. Basicamente, ele tem aumentado em todos, exceção aqui a cartão de crédito, né? Com tanta concorrência de fintechs, não dava para esperar outra coisa. E aí, pessoas jurídicas também tem várias linhas de crédito aqui, capital de giro, financiamento de comércio exterior, tem várias linhas aqui. E aí algumas foram boas, outras melhores, outras ruins e assim vai, né? E aí, vendo o financiamento imobiliário, a gente vê que vem uma tendência de alta, originação dá umas as filadas, mas a tendência é alta, né? Na verdade, o 4 trimestre que foi muito forte, unidades financiadas também, 4 trimestre muito forte, mas tendência de alta. Carteira consignada também, de crédito consignado também aumentando aí, trimestre após trimestre. Carteira de crédito de financiamento de veículo também está uma leve aumentada aí. Bom, então nós vimos que basicamente ele aumentou aí praticamente em todas as frentes a sua carteira de crédito e vamos ver agora quais foram esses clientes que entraram. E aí, o banco tem focado bastante aí no rating AAC. Olha só, antes de março da pandemia, 89,4% era AAC. E olha só, os novos entrantes, 96,6% foram clientes AAC. Então, eles estão focando bastante aí em clientes de qualidade, de crédito. E aí, olha só, o dono total aí foi para 89,8%. Aumentou 0,4% já, é difícil aumentar isso, você tem uma base bem grande, né? E aí, vendo os PDDs, que aparentemente a gente viu lá que estava menor, a PDD expandida, mas olha só, na verdade a despesa com PDD, eles aumentaram, eles provisionaram mais aí, 4,9 contra 4,0 no trimestre passado. O que acontece é que nesse trimestre aqui, nós tivemos uma receita com recuperação de crédito um pouco maior e também teve o empowerment, que foi o grande aí ponto de diferença que teve no 4 trimestre de 2020. A gente pode, não é um ano recorrente, mas a gente pode aí falar que foi um ano recorrente lá no 4 trimestre de 2020, que impactou bastante. E descontos concedidos, eles continuam aí também dando bastante desconto para evitar aí a inadimplência. Outra atitude correta aí do banco, né? Vendo aí o índice de cobertura, olha só, as provisões, realmente a gente vê que a carteira com atraso está aumentando, né? Tem mais pessoas aqui nesse trimestre, isso aqui pode passar uma imagem ruim para o mercado, vamos ver como é que eles vão entender isso. O fato é que nós voltamos aqui lá para os patamares de junho, né? Não foi assim um salto gigante, mas o fato é que tem mais pessoas com atraso. De qualquer forma, a gente vê que eles estão fazendo provisões ainda e a gente pode ver aqui que as provisões estão aumentando, é o nível recorde aqui, a carteira de crédito aumenta e a provisão está acompanhada, né? Aqui está a complementar, está maior do que histórico também, aqui a genérica está um pouquinho menor e a área específica está maior também. Então eles têm aumentado aí os seus PDDs em linha com o crescimento também da sua carteira de crédito. É, e aqui mora o desafio para todos os bancões, que é a receita de prestação de serviço. E realmente nós vimos aqui impacto na receita de cartão, conta corrente, também administração de fundos, operação de crédito, cobrança e arrecadações e também assessoria financeira. Então praticamente diminuiu aqui em quase todas, exceção a serviços de custódia e corretagens, né? Reduziu tudo aí, renda de cartão e conta corrente foi o maior impacto aí. Então não tem muito o que dizer disso, vai ter que entender isso aí, os bancões vão ter esse desafio. ele aí dá uma amenizadinha falando que teve menos dias úteis, né? Mas eu acho que não foi o suficiente para justificar a queda aí de 7,5%. E aí a gente vê as despesas operacionais e pessoais, o banco tem diminuído as despesas, né? Fechado agências, feito aí demissões voluntárias, tem feito tudo possível para diminuir as despesas. E nas despesas pessoal, ele conseguiu diminuir 1,3% em relação ao trimestre passado e 4,7% em relação ao ano. Então ele está diminuindo aí consistentemente as despesas. Eu acho que ele é um dos melhores bancos aí a fazer isso aí. Está indo muito bem. Nas despesas administrativas, mais forte ainda é a diminuição. Diminuíram aí 5,2% em relação ao ano e 10,3% em relação ao trimestre, né? Trimestre passado. Então as despesas operacionais líquidas, essa sim aumentou, teve aí um questão, não chega a ser não recorrente, né? Mas ele teve aí uma reversão de despesas adicionais do grupo segurador, aí foi de 655 milhões, o que deixou um pouquinho menos bonita essa diminuição da despesa operacional, né? Então ele teve esse custo extra aí. Se não fosse isso, teria aí uma bela de uma diminuição na despesa, né? Mesmo assim, a gente soma aí o total de despesas administrativas, mais pessoal e mais as despesas operacionais, mais esse, mais esse, né? Nós temos aí 11,204, menor do que o trimestre passado, menor do que o primeiro trimestre do ano passado. Então, realmente, ele está conseguindo diminuir a despesa, mesmo quando tem aí alguns números aí acima do normal, né? E aí, continuando, nós vemos aqui um destaque do banco, muito bom também, é a parte dos seguros, está recuperando aí novamente, o quarto trimestre tinha sido brilhante e a única coisa assim que tinha diminuído um pouco aí era a parte dos seguros, mas já voltou aí, né? Então, ele tem aí um aumento de 27,7% no trimestre e no relação aos 12 meses aí, 40,6%, um lucro de 1,6%. E aí o Bradesco, ele destaca aqui os seguros abertos, né? A gente vê aqui em termos de peso, por lucro líquido, a gente vê que vida e previdência é o mais relevante, com 627 milhões, está aumentando aí, né? Devagarzinho, ainda não está no nível pré-pandemia, mas já está bem bom, 627 milhões. Ramos elementares e outros, aí nós temos também um grande salto nesse trimestre, está também acima do pré-pandemia, temos saúde que vem aumentando aí constantemente, devagarzinho, já estamos também acima do pré-pandemia, temos capitalização, que aí nós temos um número um pouco baixo ainda, não é tão relevante assim, mas está abaixo da pré-pandemia também. O ROE, a gente vê aqui que já está chegando aí ao nível pré-pandemia, 19,6%, está bem próximo aí, não chego a dizer bem próximo, mas já está dando uma encostada aí nos números pré-pandemia, né? E aí o que me fez escolher ser acionista do Bradesco, quando saiu o resultado do 4 trimestre de 2020, foi essa parte digital aqui, né? O banco é o que está fazendo melhor essa parte, é um bancão melhor, ao meu ver, e ele está aí se digitalizando bem legal, a gente vê aqui os usuários mobile, tem aumentado aí trimestre após trimestre, internet também, transações mobile também, mas a gente vê transações caixas, tem diminuído, despencado, aberturas contas por mobile, tem aumentado bastante, transações mobile mais internet também, então tem conseguido aí bastante evolução nisso, e além disso tem o tal do Next, né? É tipo meio que um banco inter aí, que eles estão fazendo, né? Já estão fazendo, já está feito lá, é uma conta digital, eu até abri minha conta, vou ver enquanto eles aprovam aí, se é realmente bom, não cheguei a testar, mas pelo que eu vi, é bem interessante, e é tudo gratuito, né? E tem aí ganhado muitas contas, né? Aumentou 92%, olha só, em um ano foi de 2,3% para 4,4%, e aí uma hora começa a dar mais, a mais lucro isso aqui, né? No começo realmente é difícil, é mais aí a captação do cliente, é seguir o mesmo caminho que o Inter seguiu, né? E aí o perfil dos clientes, 77% não eram contas do Bradesco, 71% entre 18 e 34 anos, né? Então assim, 77% de clientes novos, cara, isso aqui é muito bom, né? E aí a quantidade de negócios, obviamente em milhões aqui, vai aumentando com mais clientes, já estamos aí em 267, o custo a servir, quanto mais clientes você tem, a tendência é realmente diminuir, e estamos aqui em 100, já foi para 60 aí, a título de comparação eles põem, né? E aí a pontuação está em 4,0 na Play Store, e 4,7 na App Store, né? Mas aí a gente tem que ver que é difícil a gente mudar, elevar esses números aqui, né? Talvez não tenha começado tão bem, vamos ver se eles vão conseguir melhorar nessa nota aqui no Android aqui, né? E aí estamos também agora, né? Que é a plataforma de investimentos, até tem uma integração ali com a Next, e é uma plataforma, digamos assim, prêmio, né? Já que eles têm aí um pouquinho de tarifa, e hoje tudo não é tarifado, mas aqui ainda é, e é uma forma de ganhar dinheiro se o atendimento for bom, não tenho conta lá ainda, mas o fato é que eles estão conseguindo aí bastante retorno já, né? E aí a título de informação, eles têm a corretagem aí de 4,50, não é uma corretagem alta, então é competitiva, se o atendimento for bom. E para Day Trade, 2,50. Eles não cobram aí taxa de custódia. E aí com isso, agora conseguiu uma avaliação de 52% em quantidade de clientes e 55% em ativos sob custódia. Então não interessa se cobra ou não, o fato é que está dando muito certo, o atendimento deve ser muito bom, deve passar uma boa experiência para os seus clientes, né? E aí, esse resultado do Bradesco, o que a gente pode dizer? Então agora eu vou falar a minha opinião, mas antes disso escreve aí a sua, o que eu gostaria de saber é a sua, tá? Então assim, a margem financeira total, ela foi realmente impactada, caiu 6,5%, mas de lado positivo é que a margem com os clientes foi mantida, né? O PDD, quando a gente olha assim, sem olhar com a lupa, parece que diminuiu, mas não, né? Ele teve um par de primeiro trimestre passado, é por isso que parece estar maior no trimestre passado. A gente pode encarar como um não recorrente, vamos dizer assim. Então, o PDD continua sendo feito, a receita de prestação de serviços, sim, aí é o segundo ponto negativo, caiu bastante, caiu 7,5%, então nós temos dois pontos negativos, temos o PDD que está ok, e aí nós vamos para o positivo, qual é o positivo? Nós temos aí, o crescimento da carteira de crédito, novamente, está muito bom, então um ponto positivo, outro ponto positivo, seguros, voltando aí, a patamares para a pandemia, aos poucos, é um ponto positivo. Aí nós vamos para o terceiro ponto positivo, que para mim é o favorito, é aquele que me faz ficar confortável com o Bradesco, o desafio dos bancões, é a digitalização, e ele está fazendo muito bem, principalmente quando ele soltou a mão da Next, ele deixou a Next sozinho, e agora a Next está crescendo, está conseguindo conquistar mais clientes aí, a plataforma agora também está indo muito bem, essa parte aí, online, digital, digamos assim, que é a principal favorita minha aí, que eu mais gostei, então são três pontos positivos aí, para o resultado do Bradesco, e aí, e um neutro, que o PDD pode parecer negativo, mas não é, tem outro assim, que a gente tem que ficar um pouquinho atento, que é ali, aí na de imprensa, ainda está baixa, mas deu um leve aumentado aí, então é um ponto de alerta, eu não vou falar como negativo, apenas um ponto de alerta, então, se inscreve no canal, para não perder análises como essa e outras, um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho